Olá, gurias e gurias, tudo bem? Hoje eu vim aqui pra refazer um vídeo que já tem aqui no canal, só que eu gravei há muito tempo, então eu queria atualizar ele, que é o vídeo de 50 fatos sobre mim. Eu não consegui reunir 50 fatos, porque, gente, é muito difícil, tipo, pensar assim na hora. Mas eu tenho aqui uma folha, onde eu escrevi com um garrancho horroroso, assim, quase, 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 50 fatos, tá? Então, vamos começar, porque, né, eu falo muito. Então, assim, ó, fato número 1, eu falo, meu Deus, eu falo demais, eu sou braba, eu sou muito braba, e quando eu tô braba, não me manda ficar calma, porque daí eu fico mais braba, fico mais irritada, fico assim, ó... Deixa eu ficar braba, deixa eu curtir a minha brabeza, obrigada. Eu morro de medo de escuro, tipo assim, ó, eu tenho muito medo de escuro, eu tenho pânico de escuro. Eu ando na rua, sei lá, em qualquer lugar, sem pisar nas linhas, tipo, porque eu acho que vai cair um raio, ou porque eu vou morrer, ou algo do tipo, porque eu sou estranha. Eu roubo, na contagem dos exercícios da academia, tipo, do 1, eu pulo pro 12, ou pro 18, dependendo da quantidade de números de exercícios que tem que fazer. Eu não sei mentir. Eu me sinto mal com mentira, então, eu, se eu minto, eu fico mal, e aí a pessoa percebe que eu menti, e aí, automaticamente, eu não sei mentir. Eu amo o Luba, e a Kéfera, e o Luan Santana, e o Michel Teló. Eu sou fã da Sandy, até hoje. Eu nunca tinha assistido Masterchef, e aí, de tanto vocês falarem disso nas redes sociais, no Snapchat, em todos os lugares, eu decidi assistir no YouTube, comecei a primeira temporada, e já tô viciada, e meu Deus, não me contem quem ganha a primeira temporada. Eu estou torcendo para o Mohamed, tá? Se não for ele, eu não quero que vocês me contem. Muito obrigada. Se vocês me derem spoiler, eu vou ficar braba. Porque, outro fato, eu amo spoiler. Pode me contar quem ganha. Não, mentira, não. Por incrível que pareça, essa é a única série que eu não quero saber o que acontece, porque todas as séries eu quero saber o que acontece. Eu amo spoiler e amo dar spoiler. Todo mundo fica brabo comigo, porque eu amo dar spoiler. Eu gosto de dormir. Eu gosto muito de dormir. Eu amo dormir. Eu sou muito sincera, até demais. Eu não consigo guardar as coisas pra mim. Tipo assim, se eu pensei em alguma coisa, eu preciso falar. Eu sou muito impossível. Eu não sou muito de pensar o que eu falo. Eu simplesmente falo. E aí, às vezes, eu me arrependo, porque às vezes eu acabo falando coisa que eu não devia falar. Eu sou muito responsável. Tipo, muito responsável com os meus compromissos com as pessoas. Tipo, eu gosto que as pessoas saibam que eu sou uma pessoa séria, que eu levo meu trabalho a sério. Eu sou muito legal. Eu sou uma pessoa maravilhosa. Eu sou modesta, sou humilde. Não, mentira, mas eu sou muito legal mesmo. Eu não sou criativa. Quando precisa ser, eu não sou. Eu sou muito criativa. Quando não precisa, eu tenho as melhores ideias do mundo. Eu falo sozinha. Eu canto sozinha. Eu rio sozinha. Eu danço sozinha. Não só sozinha, como no meio da rua, ou no meio do shopping, ou no lugar onde eu estiver. Eu não tô nem aí. Eu adoro arrancar dentes. Eu adoro cortar unhas. Eu adoro tirar cutícula. Eu adoro espremer cravos, espinhas e furúnculos. Eu sou sádica, porque eu gosto de fazer tudo aquilo que eu já falei pra vocês antes. Eu sei cortar cabelos de homem, com tesoura e com máquina. Eu falo com os animais e eles me respondem. Eu sempre tenho longas e lindas conversas com os bichinhos. Eu odeio cigarro. Tipo, do fundo do meu coração. Odeio cigarro. É uma coisa que me incomoda, que me irrita. Me irrita. Mas assim, ó. Me irrita tanto que chega a me irritar. Eu odeio cigarro. Eu tenho alergia a cigarro. O cigarro me faz muito mal. Só de passar perto de alguém que tá fumando, já começa a tossir, me faz mal, me tranca a garganta. Ih! Odeio cigarro. Eu nunca usei drogas. Nenhum tipo de droga. Nem festa. Nem drogas leves. Nada disso. Eu sou totalmente contra as drogas. Eu ajudo os idosos a atravessar a rua. Eu levanto de onde eu estiver sentada. Pra uma velhinha sentar. Pra uma grávida sentar. Eu sempre demoro pra entrar em portas giratórias. Tipo aquelas que tem banco, sabe? Porque eu sou retardada. Eu tenho dificuldade pra acertar o ritmo. E eu sempre penso que a porta vai me... Sabe? E aí eu vou ficar presa dentro da porta. E... Coisa louca, ó. Coisa louca. Assim, ó. Louca. Muito louca. Eu choro na frente do espelho. Não sei porquê. Mas eu choro na frente do espelho. Eu odeio usar meia. Tipo, eu uso meia quando tem que usar. Mas se não, eu tiro a meia pra dormir. Eu nunca tô de meia. Eu odeio meia. Odeio meia. Eu não gosto de meia. Não gosto. Eu compro pijama. Mas eu nunca tenho pijama. Porque os meus pijamas somem magicamente. E eu não gosto de usar pijama. Eu sempre uso uma camiseta de uma coisa. Outra camiseta de outra. Ou uso uma camiseta de João. Pijama e eu. São duas coisas que não combinam. Eu amo azeitona. Gente, eu amo azeitona. Tipo, azeitona é vida. Eu amo miojo de tomate da Turma da Mônica. Melhor miojo. Melhor miojo. Eu sou intolerante à lactose. Ou seja, se eu comer alguma coisa que tem leite, eu corro para o banheiro. Agora vocês fingem que vocês não sabem esse detalhe de mim. A comida que eu mais gosto é McDonald's. Eu posso deixar de comer qualquer coisa. Exceto McDonald's. Porque eu amo McDonald's. Eu tenho muita vontade de voltar a ser loira. Só que eu não tenho coragem. E por último, mas não menos importante, eu tenho as melhores leitoras do mundo. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Que vocês tenham se divertido. E que tenham amado saber mais alguns detalhes sobre essa pessoa que vos fala. Então, se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir. Se inscrever aqui no canal. E me seguir em todas as redes sociais. Quem me segue no Snap está acompanhando em tempo real os bastidores dessa gravação. Claro que, né, quando esse vídeo for ao ar, enfim, não vai ser o mesmo dia. Mas me segue lá porque eu estou sempre pelo Snap falando com vocês. E eu sei que não fechou 50 fatos, mas eu falei um monte de coisa aí sobre mim, né? Então tá bom. Então tá. É isso, gente. Agora eu vou embora, né? Porque tem que estar na hora. Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau. E tchau.